Fala normal Jimmy pra todas as amigas Teve um efeito extraordinário Queria me deixar fraca Aconteceu foi ao contrário Todas elas já sabiam Que eu sou cachorro nado Hoje o menino que medifica Já que eu não tô mais casado Fala, tá assunto confirmado Que na sua vida são problemas pra caralho Muitas piranha batendo a bunda do saco Não brigar com esses amigos que nós teve Fala, tá assunto confirmado Que na sua vida são problemas pra caralho Muitas piranha batendo a bunda do saco Não brigar com esses amigos que nós teve Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha No meu stories do instagram É só bunda e peito Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro No meu stories do instagram É só bunda e peito Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Tá assunto confirmado Que na sua vida são problemas pra caralho Muitas piranha batendo a bunda do saco Não brigar com esses amigos que nós teve Vem passar Aonde DJ Rafael Souza? Solta o futório a peles e brasa a cachorro Vem passar